Nesse vídeo girei mais de 15 frutas simplesmente porque deu vontade e infelizmente ou felizmente tive bastante sorte, azar e também algumas situações inesperadas. Pra ser bem sincero com vocês, só deu vontade de gerar fruta e vai ser isso. Não sei se eu vou gerar em cada mundo, não sei se eu vou gerar várias frutas em 24 horas, não sei exatamente o que vai ser. Mas aqui ó, vamos lá para a selva, vamos gerar nossa primeiríssima fruta, deixa eu ter essa parte aqui de cima. Pronto, retirada. E eu espero que a primeira fruta já seja uma fruta boa. Fruta do giro só pra começar bem, só pra começar no estilo, porque a partir dessa daqui vai ser pra melhor, porque pra pior só pelo amor. Então nesse prazo que eu estiver gerando fruta, eu vou entrar em todas as frutas que pelo menos eu me lembre e vou simplesmente vir aqui e gerar. Não tem um outro intuito, um outro motivo ou coisa do tipo. Então girou aqui, fruta da chama já começou a melhorar pra fruta que a gente tinha. Essa daqui já se tornou uma maravilha. Porém pra mim ainda não serve. Mais uma conta aqui, já vamos gerar pra testar nossa sorte. Já vem uma fruta do giro, uma fruta da chama. E a próxima vai ter que ser melhor do que essas duas, né? É o que? Ah, Falcon. Agora, eis a questão. É melhor ou não? E é melhor. Tá, então tá tendo um progresso. A próxima pode ser do gelo, da areia, da dark. Ou até mesmo uma dragon. Agora, o que vai ser? Não faço a mínima ideia. Eu peço até desculpa pra vocês pela minha voz. Desde a última vez eu acabei piorando muito. Já tava ruim, mas agora eu piorei. No caso, provavelmente minha voz. Já que eu tô gripado e sei lá o que. Uh! Uh! Interessantíssimo. É disso que eu tô falando. É dessa minha sorte que eu gosto. É uma fruta do terremoto? É. Eu vou usar? Provável que não. Mas é uma fruta importante pra gente deixar guardada. Essa daqui é uma conta que normalmente eu não gosto de gastar dinheiro. Já que ela ainda está em processo de opação. Não consigo guardar a fruta. Porém, eu vou girar pelo menos uma vez. E eu espero que realmente seja uma fruta boa. Girando aqui. Fruta do espinho. É! Tá, eu entendi o processo. A gente começou com uma fruta ruim. Chegou até uma fruta boa. Aí a gente vai recomeçar esse processo. Vai ter fruta ruim de novo e depois a fruta boa. Nessa conta aqui, como não é uma conta muito usada. Eu vou acabar não gastando dinheiro com a terremoto. Dinheiro não. Não vou acabar guardando a terremoto. O dinheiro eu vou gastar. E a fruta que veio foi uma fruta da chama. Eu falei. Eu falei pra vocês. Cara, é tudo um progresso. A gente chegou até a fruta boa. Agora vai recomeçar. A mesma coisa com essa conta. Só que eu acho que a diferença é que eu não consigo nem sequer guardar. Mas isso não vai influenciar em nada não por enquanto. E a fruta que veio foi uma fruta da chama. Tá? A fruta ainda não piorou. Só foi uma fruta igual. Mas piorar, ela ainda não piorou. Pra ser bem sincero. Não sei quantas frutas eu vou conseguir girar no total. Mas já giramos bastante fruta. Tem horas que eu vou girar um pouco mais. Tem horas que eu vou girar um pouco menos. Nessa minha conta aqui. É uma conta que eu já fiz muita coisa. Eu peguei do level 1 até o level máximo. Eu já peguei bastante item. Agora aqui. Fruta do gelo. Tá? Tá tendo um progresso ainda. Infelizmente. O progresso inteiro eu não vou ter agora. Vou ter que esperar mais duas horas. Porém, por enquanto. A gente está indo bem. Deixa eu ver uma coisa. Que eu acabei esquecendo. Tesouro. Eu já tenho uma terremoto. Caraca. Eu vou ter que jogar essa quick fora. Tá de brincadeira. E lá vamos nós testar mais uma vez minha sorte. Como eu já falei pra vocês. Não tem pretensão nenhuma de acabar fazendo algo tão valioso assim. Só tô aqui girando fruta. Porque me deu vontade. E é isso. O resumo do resumo. A fruta que veio. Fruta da fumaça. Melhorou. Cara, se eu não me engano. A última fruta que veio. Foi a fruta das chamas. Então, eu acho que não melhorou. Piorou. É, a gente regrediu. Mas foi só um pouco. Eu acho que não vai afetar tanto. Tem a fruta ali. E como da última vez. Eu vou acabar juntando uma com a outra. E seja lá o que for. Cara, eu não sei porque eu decidi fazer esse vídeo. Eu simplesmente queria girar fruta. Fruta da bomba. Tá. Eu acho que a gente tá regredindo. Só um pouco. Mas não tanto. Talvez um pouquinho. É. Talvez se a próxima fruta for uma mola. Depois a corte. Depois a gira. Depois aquilo. Talvez não seja tanto azar. Cara, se realmente for nessa sequência. A gente não está tendo sorte. Não. Não está tendo azar. E sim. Muita sorte. Aí vocês me perguntam o porquê. E cara. Pra fazer uma sequência dessa. Não é nada fácil. Muito pelo contrário. É muito, muito difícil. Então vamos ver a fruta. Fruta. Calma aí. Eu realmente acertei a sequência? Cara. Não é possível. Não é possível. Calma aí. Vem uma fruta da fumaça. Uma bomba. E uma mola. Se a próxima fruta for do corte. Eu vou ficar muito surpreso. Cara. Já viu três frutas em sequência. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Calma aí. Fuma. Eu tinha uma chama também. A chama vem depois? Não. Se tivesse vindo uma espinha também. Aí sim. Seria o combo perfeito. Só pra vocês falarem depois. Que eu não estou fazendo golpe. Coisa do tipo. Apesar que a fruta já está ali. Mas eu poderia muito bem esperar. Durante muito, muito tempo. Vou girar mais uma vez. Só pra não falar que é golpe também. Eu vou chamar o último pra cá. Vai ficar nessa posição. Tá vendo que ele está vindo. A vida dele está recuperando. E antes de finalizar tudo. Eu vou derrotar ele. Vou derrotar não. Vou causar dano nele mais uma vez. Porém a fruta que veio. Ah cara. Estragou a sequência. Eu jurava que poderia ter vindo. Cara. A sequência correta. Nunca desejei que eu ganhasse fruta ruim. Essa daqui foi a primeira vez. Tá. Mas fruta da areia. Deixa eu ver em qual rank ela está. É. Não é um rank tão bom assim não. Acho que a melhor fruta que pegamos até agora. Foi a terremoto. E acho que a gente nem vai passar dela. Na verdade eu também não faço a mesma ideia. Não sei há quanto tempo eu vou girar. E lá vamos nós para mais uma fruta. Eu nem sei quanto tempo eu já tenho esse vídeo. Minha vez está um pouco estranha que eu tenho que tirar um cochilo. Que para ser bem sincero com vocês. Eu estava péssimo. 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 Mas bora lá que o intuito é girar. Fruta do espinho. Uma fruta ruim. Então como vocês já sabem da regra. Agora vai começar a melhorar. Aqui com mais uma fruta. E eu acho que eu já vou fazer para vocês né. Eu não me lembro. Mas eu acho que essa daqui vai ser a última vez que eu vou acabar girando. Já girei bastante fruta. Já tirei todo o meu desejo que eu tinha. Acho que não tem tanta necessidade não. Tá. Eu pensei que ia começar a melhorar. Mas começou a piorar. Só que pior do que isso não tem como ficar. A não ser que vier mais 3 quilos. Aí sim eu vou começar a reclamar. Vou criar uma revolta. Deixa eu fazer outra coisa aqui ó. Toma. Joga fora. Mais uma belíssima conta aqui. Para girarmos e pegarmos nossa belíssima fruta. Que com toda certeza. Absoluta. Ó. Uma coisa. Comentem. Tem que ser justo comigo agora. Comentem qual fruta vocês acham que vai vir. Para eu saber mais ou menos quem acertou e quem não acertou. Eu sei que é muito complicado porque tem o que 37 frutas no total. Então mais vocês comentam aí. Se vocês comentam sei lá. Tipo. Eu acho que vai vir a mola. Aí se vier realmente a mola. A gente. Você pode colocar a mola e mais uma pergunta. Que eu vou responder sua. Sua. Sua pergunta no mesmo comentário. Eu falei que eu ia responder sua resposta. Mas faz sentido. E a fruta que veio foi a. Chama. Quem comentou a chama. Acertou. Agora se você comentou. Olhando depois no vídeo. Eu tô de olho. Olho. Eu tô de olho. E olha. Eu falei para vocês. Eu tô de olho. Olha. Aquela conta tem um olho fechadinho. Essa daqui ó. Tá com o olho bem aberto. Eu tô de olho em vocês. Se liga. Eu sei. Se você roubou ou não. Mentira. Eu não sei não. Vou ter que confiar na confiança de vocês. Uh. Interessantíssima essa fruta. Por qual motivo? Porque é uma light. E a light é muito boa para upar aqui no primeiro mundo. Porém. Infelizmente. Não consigo dropar para ninguém. Essa é a parte triste. E a última frutazinha. Que já vamos gerar. E eu. Ah. Para ser bem sincero com vocês. Eu tô satisfeito. Vem uma fruta lendária. Foi uma. Não é uma mítica. Mas é uma lendária. Tudo bem que é a terremoto. É uma. Ela. Além da. A fruta lendária é mais fraca. Mas. Já foi uma fruta lendária. Além da sequência que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer com que viesse uma. Acho que foi a fumaça. É. Foi a fumaça. A bomba. A mola. Quando chegou na hora da corte. E acabou. Infelizmente. Não vindo. Mas. Mesmo assim. Eu acho que a gente teve bastante sorte. Pode dizer assim. Para conseguir fazer essa sequência. Mas é isso. Caso vocês queiram que eu traga mais vídeos assim. Simplesmente. Girando frutas. Como esse. Esse tipo de vídeo. Em si. Só fazendo isso. Eu nunca fiz. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Até o próximo vídeo. Fui.